Eu lembro de um aluno que a gente atendeu, meu irmão, e ele ferrou a dieta dele com uma refeição só. O que aconteceu? Ele almoçava fora de casa, ele não pesava os alimentos porque estava fora de casa, e nessa refeição ele consumia, ele ia numa churrascaria e falou, não, mas é tudo proteína. Ele pegava carne gorda, a carne gorda você dobra a caloria, ele estourava ali, e o resto ele fazia tudo certo. Se você está estagnado, o primeiro passo que você deve fazer, se você está estagnado, contabiliza tudo que passa pela sua boca. Só o que tem caloria, as outras coisas não interessam para nós. Até aquele cafezinho com açúcar que você nem olha. Tudo, qualquer coisa que tenha caloria você contabiliza. Ah, eu estou ali cozinhando, ah, eu vou só experimentar uma colherzinha de pasta de amendoim. Só ali já foi 50 calorias, e assim sucessivamente. Contou tudo, faz duas semanas perfeito e vê se não destravou. Se não destravou, existem algumas técnicas para isso. Pode fazer um refeed, um final de semana do lixo, um mini bulking, enfim. Existem estratégias para fazer o seu metabolismo ativar. Que é mais ou menos, vamos entender aqui, um ciclo de carboidratos. Não esse que a gente coloca na semana, né? Mas um mais de longo prazo. Então eu fiz, sei lá, 10, 12 semanas de baixo carbo, eu faço umas 4, 6 de alto carbo ou de carbo médio, para conseguir reativar o metabolismo para justamente fugir do que o Cariano explicou. que o que você ingere, ele vem buscando com o que você gasta. Quando chega nisso, você estagna. Mas tem duas opções, ou você reduz mais a caloria, mas tem que ver se isso é viável, ou você tenta levantar mais o teu metabolismo com essas estratégias. Boa tarde. 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 E aí